27 de outubro, que Deus abençoe a sua vida nessa quinta-feira de quantas almas que estão sofrendo neste exato momento nós temos visto nas ruas, nas igrejas, nas redes sociais em todos os lugares que nós vamos, nós temos visto o sofrimento das almas sedenta e eu estava observando no salmo de número 42 que o salmista diz a minha alma anela pelo Deus vivo pelo Senhor, o Deus vivo então, que eu e você possamos fazer como o rei Davi Davi tinha tudo, tinha fama, tinha dinheiro, tinha palácio, tinha mulheres Davi, ele tinha tudo que ele queria fisicamente, humanamente falando, financeiramente mas ele, dentro dele, ele tinha uma sede de Deus do Deus, da sua salvação eu sei que lá dentro do seu coração você está sofrendo porque quando a pessoa sofre, quem sofre é a alma quando a pessoa sente uma dor no corpo é a alma que sofre pois nós somos um ser trino corpo, alma e espírito espírito é a parte inteligente do homem a parte intelectual que Deus vai requerer como diz a Ecrasearte, capítulo 12, versículo 7 a parte física é a parte do corpo que vai apodrecer e a parte da alma que é eterna que não sofre aqui nessa terra mas principalmente se a pessoa não buscar anelo e salvação em Deus como salmista por isso que nós precisamos buscar em Deus a nossa salvação que ele preenche a sede da nossa alma eu sei que você mesmo que está ouvindo esse vídeo porque Deus não mandou gravar esse vídeo em vão você precisa saciar a sua sede espiritual porque não adianta a sua alma sofrer porque a sua vida sentimental está sofrendo não adianta você buscar só a solução a restauração e restituição do seu casamento da libertação do seu filho das drogas da vida financeira não Deus, ele requer algo mais importante para mim e para você Deus quer que nós possamos buscar saciar a nossa sede em Deus o Deus da nossa salvação e eternamente se eu e você se nós morrermos sem a salvação para onde vai a nossa alma para quem está preparado pense nisso compartilhe esse vídeo deixe o like e deixe seu comentário que Deus abençoe a sua vida faça como salmista salmo 42, 2 a minha alma anela pelo Deus o Deus vivo Senhor meu Deus Deus abençoe a todos em nome de Jesus